Agora o aplicativo Globoplay. Rei Pelé é o destaque do Show do Intervalo. Continuamos aqui reverenciando você, Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Noite que personalidade te cumprimenta. Veja aí. Cara, ele é o atleta do século XX, o rei do futebol, o homem que contribuiu para aumentar a autoestima do Brasil nos esportes. Ele já teve pinta de super-herói, mas é humano, com seus acertos e erros, e merece nosso respeito. Parabéns, Pelé, pelos seus 80 anos. A primeira vez que eu te vi jogar foi na Copa de 58, onde você era um moleque e eu também, sou que eu era mais gordo. Parabéns, felicidades, te encontro nos 90, tá? Um beijo do globo. Pelé, querido, parabéns pra você. Muitos anos de vida, ainda muita saúde, muita luz. Brilhante sua vida, sua história, sua biografia. Beijo no seu coração. Muitos anos de vida ainda, que você continue sendo essa referência por onde passar, que você continue sendo esse exemplo que é. 80 anos, que alegria. Que Deus te abençoe muito. Parabéns, Pelé. Então, Pelé, parabéns aí pelos seus 80 anos. Espero que nos encontremos de novo em Las Vegas. Valeu? Vão com Deus aí, felicidade. Muitos mais anos de vida. Eu te vi, eu conversei contigo e sei que você é bom demais. Enfim, Pelé, 80 anos. Parabéns, dá dá maravilha. Que bom demais ouvir essa gente boa participando da reverência ao Rei Pelé. E domingo, no Esporte Espetacular, tem uma reportagem especial. Um tributo especial aos 80 anos do Rei Pelé. Nós voltamos já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Quem nunca saiu do Brasil?